Vamos ver o que o Heubert andou aprontando. É meu amigo! Volphe Maia! Vitória! Mais uma vez aqui em Vitória, Volphe. Eu sou capixaba, de coração. Já mil e uma noites. Vocês se inspiraram em quem? Em Aladim pra fazer isso? Você se acha engraçado? Não. Às vezes eu faço rá e às vezes eu faço iaia. Muito bom, Wesley. Estamos aqui comemorando seu aniversário muito bem. Nessa vista maravilhosa, né? E você não é convidado, né? Quando você vai criar a encoxadinha. Encoxadinha do papai. Tá livre e gostoso que assim tá bom demais. Dançando. Dançando. Você pensou? Você pensou? Tava homenageando quem? O Silvio? O Silvio? O Silvio? Oi, dançando, maestro, vai! Se você fosse escrever a sua biografia, você falaria tudo mesmo? Entregaria nomes? Se eu tiver que fazer uma biografia, é entregando tudo. O nosso repórter, Helver Gui, foi visitar fisiculturista. Mas eu acho que ele não leva muito jeito pra coisa não. Olha só. Levanta, tira aí o negócio, enrola. Na época que o tomate aumentou de preço, você aumentou o seu cachê também, aproveitando? Você gosta? Ou você não gosta que te chamem de a vovó dos baixinhos? Adriana, você é uma pessoa fã. Então eu vou botar meu braço aqui, que já sou em casa. Como diria Silvio, olha pra lá... Não, pode botar aqui, não corre risco nenhum. Olha só. Monólogos da vagina. Por que não diálogos com os pênis? Hora de cair na água, olha só. Essa onda aí foi a que afudou o Titanic. Mais uma manobra radical. Filhos de Salve Jorge, não é isso? Quem é o dragão da banda, eu quero saber. Você, né? Porque ela não. Então não tem nada a ver com o passinho do volante, né? De jogar dinheiro pra plateia, jogar dinheiro... Você tá rica assim, Ivete? Com todo respeito, você está bem gostosa, viu, Val? Obrigada. E sua esposa trabalha com você, sua ex-esposa, né? Mas é pra quê? Pra não pagar pensão. Aqui no arquivo, confidencial, né, bicho? Obrigado. Então essa sua cirurgia ficou excelente. Eu nunca vi o cara perder tanto peso em minha vida. Você gosta daquela banda marihuana? Eu sou a favor, inclusive, da discriminatização da maconha. Pode um selinho? Pode um selinho? Por que o casamento põe medo em tantas pessoas? É isso que eu quero saber. Quer casar comigo? Você realmente é bonito, louro, dos olhos verdes, mas ó, eu sou casada. Me dei mal mais uma vez. E você é amiga das celulites, é verdade? Minhas melhores amigas, eu diria, né? Porque elas estão comigo todos os dias. Aí eu quero te perguntar quem são as suas inimigas, então? As capixabas têm fama de ser as mulheres mais bonitas do Brasil. Quero conferir isso lá hoje. Experiência própria ou não? Às vezes. Você me disse que vai entregar os nomes. Os testes do sofá, você vai entregar os nomes? Ah, não. Você já passou por isso? Não, 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 passei não. Sempre entrei porque tenho talento. E dane-se a modéstia, né? Agora é o seguinte, gente, olha, apesar de tudo, eu gosto muito desse cara. Esse cara é a melhor descoberta que o Espírito Santo fez em termos de jornalismo ultimamente. Porque ele não pede licença. Você quase Justin Berlake, né, não mesmo? Olha só, você achou isso? Achei. Fica aqui com o Prêmio Colibri, eu vou passear, invejar ali todo mundo e tchau.